A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olharia o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho. A casca dourada inútil das horas. Seguiria o amor que está na minha frente. E diria que o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado. Por meio de ser feliz. A única falta de que terá, será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Mário Quintana 2022 foi um ano desafiador. Mas o mais importante é que sobrevivemos e estamos mais fortes para 2023, que acaba de chegar. O tempo continua correndo. Não temos tempo a perder. E nós ajudamos você a encurtar o tempo de realização dos seus sonhos. Desejamos um 2013 repleto de realizações.